Quero dar um bom dia pra ele. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Varela. Bom dia a todos os amigos que estão acompanhando o Balanço Geral. O cronome já tá rolando. Por que o deputado Assemi Neto decidiu ser prefeito de Salvador? Por quê? Varela, eu acho que é hora da gente defender Salvador. Salvador precisa de um prefeito que chame pra si a responsabilidade por resolver os principais problemas da nossa cidade. É preciso ter coragem pra olhar pro futuro e trabalhar muito pra retomar o respeito de Salvador. É preciso imediatamente dar um choque de ordem em Salvador. E eu tenho certeza que, pela expectativa do povo de Salvador, a sua população, no próximo dia 7 de outubro, vai olhar pro futuro e vai examinar aqueles prefeitos que, de fato, têm as melhores propostas. Eu quero dizer a você que tô absolutamente convencido que Salvador é uma cidade que pode ser governada. A terceira cidade do Brasil pode andar com as próprias pernas. Basta ter uma gestão de qualidade. Eu queria lhe colocar, porque é público, é notório, que o PT não gosta do Assemi Neto. Tá aprovado. O Wagner poderá até ir em todas as convenções, mas na sua não vai. É isso? O PT... Olha, Varela, todo mundo sabe que nós somos... Onde eu quero chegar é como administrar uma cidade com essa diversidade. É isso? Pronto. Boa pergunta. Primeiro, não há...